Mete o pé, vai, vai e volta aqui pra nós fazer o vídeo Sobe aqui em cima desse negócio Olha o outro ali, vem Fih Eeeh companheiro, beleza? Sobe na moto e acelera ela Sobe aqui nesse negócio aqui ó Vai, vem Vai Vai de novo, vem de novo Vai, sobe lá de novo, vem de novo Vai, vai direto, sem parar Ae, vai de novo lá, sem parar Tá, mas vai de novo, eu quero ver de novo De novo, sem parar Acelera Ae Já tá profissional, hein Chique Tchau, tchau